E aí meus amigos, salve salve! Fazendo esse vídeo que eu prometi para o seu Edmilson Edmilson me trouxe outro dia Esse aparelho Que ele está com problema de canal O problema dele que estava esquentando Então eu disse para ele E ele é copista Por que copista? Porque ele trocou os capacitores Até fez um trabalho direitinho Mas ficou uma dúvida no aparelho em si Que ele estava aquecendo Falei, não bicho Traz aí Que a gente vai ver Que a gente vai ver em questão O que realmente está acontecendo Então ele foi lá e Me trouxe Aqui Segundo ele Ele diz que está com o canal em curto Está com o canal em curto Porque queimou o canal Aí eu perguntei para ele Vem cá O que aconteceu? Aí ele falou Não O meu sobrinho queria escutar a música até mais tarde Aí ele 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 Queria escutar mais música mais tarde E na coisa Na hora de desligar Ele Tinha só desligar em tal lugar Sendo que Quando Foi Ouvir O aparelho não funciona Um canal Está apagado Está apagado Então Edmilson Vamos dar uma olhadinha E saber realmente O que está acontecendo Eu prometi fazer o vídeo Dentro da live Mas não deu certo Não deu certo Porque Não casou Bom Eu estou testando aqui Os fusíveis estão Bons Está com o positivo Está tudo direitinho Não está esquentando Demasiado Um está com 25 Outro está com 32 Vamos ver aqui na frente Botei no ar O Tune Vamos ver aqui Esses aqui dentro Engraçado Um está com 1.2 Um está com 26 Um está com 30 Outro está com 30 Está tudo certo Mas porque ele está com 29 Se é da mesma fonte Engraçado Não tem curto Não tem curto não Vamos Vamos tacar fogo aqui Vamos botar alto-falante Vamos aplicar aqui a entrada Vamos aplicar aqui a entrada Opa tem curto que a lâmpada aqueceu E aí Amigo Amigo O canal não fala. Olha, mas tem curto aqui. Tem curto aqui brabo. Por que não fala? Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para a próxima! High Cut, Low Cut, Tape Play, o outro é estéreo e o Reverse. Mas a chave não está funcionando não, houve algum problema de chave aqui e a gente vai precisar analisar o que aconteceu, porque este canal está funcionando sim, não está funcionando, está funcionando. Essa chave parece que não tem fim. Parece que não tem fim, parece que está dando curto. Vamos ligar novamente para a gente ver. Se você não esquentar muito a cabeça, como esta chave não está legal, ela não tem um fim para onde ela possa parar, ela parece que está fechando curto. Fechando curto no amplificador, porque a lâmpada fica maluca. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso cabinho de áudio. Vamos aplicar áudio na entrada. Vamos abaixar o áudio aqui. Vamos botar áudio. Vamos botar áudio na entrada. Vamos botar áudio na entrada. Vamos lá. 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 Vamos lá.